Eita, cozarada, né, gente? Quando eu tiro pra limpar essas coisas de fogão aqui, credo, a minha vontade de jogar na cara de um. Ainda bem que não tem ninguém pra jogar na cara de um aqui, né? Um saiu pra um lado, o outro saiu pro outro. Ai, o Vone foi brincar na casa de umas amiguinhas, né? O glória a Deus, credo. Tô até em paz, pra limpar as coisas. Mãe, mãe! O que foi, Vone? Tu não tava na casa da tua amiga? Eu tenho uma surpresa. Surpresa pra mãe e um presente? O que que é? Duas amiguinhas novas. Cadê? Ela não vieram pra cá, não. Ah, meu Deus do céu! Processa tuas amiguinhas pra brincar aqui em casa, Vonei. É, oi, queridas! Sejam bem-vindas pra brincar, tá? Tá tudo em ordem, né, Vonei? Meu Deus, se não ia brincar na casa dela, Vonei. Lá na casa dela tem chocolate, tem tudo. Tem picolé. Aqui em casa não tem picolé, Vonei. Tem bolacha. Não, não, tem bolacha, acabou, Vonei. Meu Deus do céu, não tem bolacha, tá, querida. Tem água. Água, tem! Vou dar daqui a pouco. Água não se nega pra ninguém. Daqui a pouco eu dou um pouquinho de água pra você. Mas não tem nada, tá, querido? Não tem bolacha, não tem nada. Não tem picolé, não tem chocolate. Não tem bolacha enxada. Tomate, não tem��acha enxada. Tem uma bolacha. Tem da bolacha? Não tem, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Olha, pega bola, vamos brincar na rua. Todo mundo na rua. Ei, ei, ei. Pra rua, pra rua. Vamos pra rua brincar. Ei, ei. Tô chocosa. Lica aí na rua, brinca, brinca. Vamos aqui. É, linda. Ei, ei, ei. Sau e fechar a casa, meu Deus do céu. Quem isso que é? Cozarada. Tchau, tchau